Na perna esquerda cruza, aumento dentro da área, quem sobe bola fechada Gol, retrô, faz o gol, o camisa de número 18, Hugo Tem o Nicolas, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça Gol, Vitor Hugo O Kaique fez o passe ali, para o camisa número 9, João Vitor Mas chegam muito bem ali o Vitor Hugo Passe na esquerda, chega a marcação, chega ali o Vitor Hugo Avança contra a marcação, por baixo o Vitor Hugo, ladrão Avança contra a marcação, por baixo o Vitor Hugo Chegou ali no carrinho Neto A espaçola dado Vitor Hugo Passe em profundidade da equipe do retrô Vai chegando ali o camisa 6, Thalisson, cruzamento Vitor Hugo Vitor Hugo Passa na direita para Bateguara Vitor Hugo Recebe e vira para Bateguara Volta tudo, volta o jogo para Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo, mais de uma vez Na perna esquerda passa por elevação buscando Dudu Recebe na frente na marcação dele o Vitor Hugo A bola limpa para fazer o desarme Recebe a bola O camisa número 6, o Vitor Hugo 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 Legendas por TIAGO ANDERSON